Eduardo Cudê de volta no Inter. Será que tem chance? Tem gente que já tá tremendo só de ouvir essa possibilidade. Então, meu filho, espera a vinheta e vem comigo. E aí, meu povo? E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal. Já me deixa o teu like, hein? Ativa o sininho de notificações porque aqui tem conteúdo do Inter todos os dias. E também te inscreve se você não é um dos mais de 7 mil inscritos que me dão muita força aqui no canal. Força como dá também a todos nós a KTO. Quando acabar esse vídeo, você vai acessar no teu celularzinho aqui, ó. KTO.com vai criar uma nova conta, vai usar o código Marinho. Tem um espaço lá pra códigos promocionais porque assim, no teu primeiro depósito, você vai ganhar 20% de free bet. Que é aquela aposta que você não perde nunca. Se deu tudo errado, se você apostou no Caxias e se deu mal, como eu, você vai ter esse dinheiro de volta na tua conta se tiver nesses 20% usando o meu código. Então não esquece, é KTO.com, lá tem tudo que é esporte. Dá pra apostar daquela brincada, botar uma grana no bolso. E agora bora falar do Internacional. Pra você que me acompanha nas redes sociais, no Twitter, ao longo da tarde, eu prometi que colocaria como cenário aqui no estúdiozinho do canal hoje essa camisa do Inter estilo River, aquela com a faixa diagonal. Eu até brinquei com o perfil do Lédio Legal, que é meu amigo lá, que ele botou, postou um gol do Fabiano, um golaço de falta contra o Flamengo. Falei, olha, eu tenho essa camisa, vou botar no estúdio. Tá ali ela, a camisa estilo River do Inter, que tá aqui moldurando o nosso conteúdo, o nosso estúdio pra falar sobre Eduardo Cudê. É, vamos falar sobre Tchátio Cudê. E uma coisa que é a maior verdade sobre o Cudê é que não existe quem não sinta nada por ele. Tem quem ama e quem odeia. Pelo menos a torcida tem sido assim. Eu tento manter um meio termo. Eu não sou daqueles que odeiam o Cudê, eu acho ele um bom treinador, mas também não tenho nenhuma paixão por ele não, viu? Ele cometeu muitos erros na passagem pelo Inter e foi embora, deixando o Inter aí. Mas enfim, cada um tem as suas razões pra tomar as suas decisões, a vida, as escolhas, elas são totalmente pessoais e nós não temos que julgar as escolhas dos outros. Mas o que importa é que Eduardo Cudê tá por sair do Atlético Mineiro. Dependendo da hora que você ver esse vídeo, ele pode até já ter saído. Porque mesmo conquistando o título do estadual no fim de semana, o Cudê teve uns atritos aí com a direção. Olha aí como é que é, né? Como as coisas se repetem. Exatamente o que aconteceu no Inter também. Cobrou reforços, disse que não recebeu, falou até no Inter que o presidente da época, o Medeiros, disse que não ia dar os reforços que ele queria e tal, ele optou por sair. E tá acontecendo parecido. Nessa situação do Galo, ele disse principalmente que não gostou das vendas. O Atlético vendeu o Sacha, vendeu o Ademir, e ele disse que o grupo ficou muito enfraquecido, teve que lançar jovens, enfim, a direção não gostou da manifestação. E nos bastidores, já se fala que o Atlético Mineiro tá conversando com o Dorival Júnior pra substituir o Kudê. Onde o Inter pode entrar nessa história é o que eu te conto agora. Porque o Eduardo Kudê saiu do Internacional se falando que ele tinha uma boa relação com o atual presidente Alessandro Barcelos, que na época era vice de futebol. O que se fala também é que o presidente Barcelos foi quem disse que tentaria dar os jogadores ao Kudê que o presidente Medeiros na época não se movimentou pra dar. Fato é que o Kudê não receberia e não recebeu os jogadores porque não permaneceu no Internacional. Mas isso é uma situação totalmente fora do contexto do Inter. Porque hoje, eu vou ser enfático, sublinhar essa situação pra que fique bem claro. O Mano Menezes não corre risco de demissão imediato. Risco iminente de demissão. O Mano não vai cair dependendo do resultado de Inter e CSA amanhã. Não vai ser demitido no jogo seguinte, sabe? Não vai ser por agora porque não tem pressão ao Mano Menezes. O que há nos bastidores do Inter é um consenso de que o time tem jogado bem e de que o Mano ainda precisa receber os jogadores que estão chegando ao Inter. Que o Inter vai evoluir sob o modelo do Mano Menezes. Então esse papo de Eduardo Cudeno no Inter hoje não passa de um devaneio. Não passa de uma situação inexistente que não está por ser concluída. Não está nem perto de se tornar realidade. A gente sabe, é claro, que o futebol é muito rápido, que as coisas acontecem aqui. Paz, talou o dedo. Está vendo o vídeo? Dias depois aí, mudou tudo. Acontece, tá? Mas hoje o que eu posso te dizer é que o Mano não está balançando. E a gente sabe, a gente jornalista recebe muita informação. Quando o técnico está para cair, começa um burburinho, já começa a se falar diferente, já se trata ele diferente. Nada disso está acontecendo no ambiente do Inter hoje. O Mano está firme, está sólido, está seguro, independente do Cudê ficar sem clube ou não, de ser amigo do presidente ou não, o Mano, nesse momento, não está nem perto de ser demitido. E ainda tem outra coisa nessa equação que eu vou te contar agora. O que estaria, sim, perto de acontecer é a ida do Eduardo Cudê para o Flamengo. Porque o Flamengo está por demitir o Vitor Pereira depois de ter perdido um monte de campeonato. Tudo que podia perder, o Flamengo perdeu. Perdeu o Estadual Mundial, perdeu tudo o Flamengo. E está por demitir o Vitor Pereira. E o Cudê é um técnico muito bem visto nos bastidores do Flamengo, segundo a imprensa carioca. Então, o que existe de real, concreto e parece que andando nesse momento é a ida do Eduardo Cudê para o Flamengo e não para o Inter. E evidentemente que se o Inter, pensando aqui numa hipótese remota que, como eu te disse, não é o que parece que vai acontecer, tá? Se o Inter fosse concorrer pelo Cudê com o Flamengo, dificilmente teria mais condições e, principalmente, não poderia apresentar para o Cudê uma possibilidade de formação de elenco qualificado e caro como o Flamengo teria. O Inter tem menos jogadores e menos condições de investir em jogadores do que o Flamengo. Evidentemente que no ambiente do Flamengo sempre tem a figura do Jorge Jesus que se fala que também pode voltar. Enfim, são muitas informações que surgem nesse momento. De concreto, de prático, para fechar esse vídeo, ainda não caiu o Cudê, dependendo da hora que tu puder ver esse vídeo, de repente saiu, não saiu, enfim, nem foi na festa do título do Atlético Mineiro, o Cudê. Ainda não caiu o Vitor Pereira, tem a questão da multa recisória que estão debatendo, pagar, não pagar, dinheiro é alto, enfim, dependendo da hora que tu veres esse vídeo, também já pode ter caído. e o Mano Menezes não tem risco de demissão nesse momento. Então, para fechar a régua, epa, não errei o ditado, para passar a régua e fechar a conta é exatamente isso aí que está acontecendo nesse momento. Clica no vídeo que apareceu na tua tela, olha eu errando o ditado, meu Deus do céu, passa lá na KTO, usa o meu código, te diverte e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho